Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta a Heart of Iron 4, que eu comecei aqui no canal do Aka, vem pra jogatina comigo que tem muita coisa pra gente fazer aqui, olha só Antes de mais nada eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários, pedindo por mais episódios sugerindo novas séries, geralmente as séries vêm de sugestões de vocês, tá galera? E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e ficar presente em todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Olha só galera, o que que acontece, tá? Nós estamos dando nossa justificativa aqui contra a Vich Friends, com certeza se a gente declarar guerra nela o Reich alemão vai vir Ele já estourou a guerra aqui com a União Soviética, só que eu vou segurar um pouquinho, porque eu tenho até março pra declarar essa guerra, vou deixar pra declarar em último momento Por quê? Porque nós estamos treinando nossas divisões, primeiro ponto, segundo, porque nós ainda estamos negativos em um monte de itens aqui Principalmente equipamento de suporte, que é extremamente necessário pra gente Inclusive eu estava pensando seriamente em trocar isso aqui por suporte de artillery Porque nós diminuímos muito a quantidade de equipamento de suporte que a gente ia precisar, tá vendo? As equipamentos de suporte vão ser mudados em menos 1220, tá certo? 1260, perdão E a gente tá devendo aqui 2300, tá vendo? Então, grande parte desse equipamento de suporte tá faltando pra vir pra essas unidades aqui O que é insano, tá? Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom Por enquanto deixa assim, tá? Por enquanto deixa assim, até porque eu também não tenho o que eu quero colocar no lugar do equipamento de suporte ainda Então, equipamento de suporte por enquanto é uma boa pra gente, apesar de tudo Ok, ah, deixa eu despausar, deixa as coisas acontecerem aqui Basicamente eu estou reunindo aqui o equipamento Ah, nosso combustível como é que tá? Tá subindo? Não, tá descendo Nosso combustível tá descendo Tá Ah, talvez eu peça mais um pouquinho de combustível aqui de você Eu tô com um problema aqui em resistência e ocupação Eventualmente eu vou devolver esses territórios, tá? Eventualmente eu vou devolver esses caras Ah, pro Reino Unido Eu tava pensando em pegar as unidades do Reino Unido também Mas eu dou uma olhada, galera Nossa, as unidades do Reino Unido estão muito ruins, tá? Então, deixa do jeito que tá aí, tá ótimo Eu quero isso aqui Eu acho que eu quero isso aqui Remover, recuperar, dar... Garante aquele monte de coisa ali Uh... Povering from Civil War Cadê isso? Isso aqui, né? Nossa, aquilo ali seria insano Meu Deus, quero isso aqui sim Recupera disso aqui, por favor Ok Ah, Março, né? Rocket Artillery Exato Muito bom A gente pode ir à frente do tempo com o Rocket Artillery nível 2? Maybe Maybe Mesmo gasto de materiais Era isso que eu tava olhando Então, janeiro e tal Como é que a gente tá de equipamento? Bem mal Uh... Bem mal, ok Ah... Eu troquei aqui um pouquinho a ordem das fábricas, tá, galera? Porque eu preciso produzir Towered Rocket Artillery, tá certo? E depois um pouquinho mais de artilharia e tá ótimo, né? Então, a gente vai ter um monte desses caras aí Por enquanto a gente não tem Uh... Vite Friends Tal Beleza Como é que tá a resistência? Uh... Eu deveria ter clicado nisso e gastado alguns pontos ali já Tá bom? Nossa, não tô fazendo nada de... 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 De poder político agora Por isso que a gente clicou ali Mas tudo bem Vamos reunir no equipamento aqui Nosso combustível ali tem combustível, né? O principal é ter E agora nós estamos começando a ficar positivos em quase tudo Inclusive em antiaéreo Uh... Lindo, né? Lindo Só que equipamento de suporte aqui tá complicado, né? Precisa muito, de muito equipamento de suporte ali A coisa tá feia 24 de fevereiro Fica de olho pra gente não perder o time, né? Seria terrível perder o time Uh... 28 Pausei É que dia? Dia 9 de março Beleza Hora de declarar a guerra, tá? Vamos declarar essa guerra aqui Let's go Perfeito Ah... Eu vou ativ... Uh... Eu fiz uma caquinha, né? Eu fiz uma caquinha Para o treinamento, por favor Nossa Fiz uma cacona, na real E... Vocês Menos você Venham pra cá Ataca esse cara aqui pra expulsar esse cara aqui De uma vez, por todas, né? Expulsamos a galera Expulsou? Expulsou? Beleza Eles tão pegando essa parte aqui Mas... Uh... Eu preciso de devolver isso aqui também Ah... Eu preciso de devolver, galera Uh... Será que eu consigo devolver ainda? Nossa Mandei muito mal Se completamente devolver essa parte aqui pro Reino Unido Mas tudo bem Ok, whatever Uh... Invasão naval Vai ser ali Tudo bem Pode invadir lá Não dá nada Não me importa Quase a invasão aí Beleza Uh... O que que eu quero fazer, pessoal? Eu quero deletar essas linhas aqui Deletar com sucesso E construir uma linha nova Beleza? Beleza, né? Linha nova construída Essa linha Ela vai ter a missão de atacar Desse lado aqui primeiro Em toda a Vich France Complicado Tô dando uma tarefa bem difícil aqui pra ela E eventualmente Aqui Você sobe pra cá Mais ou menos isso E depois a gente vê o que que a gente faz Provavelmente eu vou ter que dividir o exército Naquele ponto ali, tá? Mas por enquanto isso aí Deixa a galera se preparar Ele tá felizão Falando Meu Deus Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir que vai dar certo Como é que a gente tá de equipamento Falta muito equipamento de suporte Hungria Mongólia Tá aqui Tô com problema de chegar Equipamento pra esses caras Deixa eu colocar aqui Pra tudo chegar por caminhão Vamos ver se a gente tem caminhão suficiente pra isso Aparentemente não Precisaria de muito mais A gente tá produzindo ali Deixa eu ir produzindo A gente vai entregando Engenharia nível 3 Maravilhoso Vamos pegar isso aqui também nível 3 Preciso disso aqui nível 3 Aquilo ali nível 3 Vai ser insano Deixa eu colocar mais alguns aviões aqui galera Perfeito Vamos dar deployment em tudo Até naval bomber Whatever Dar deployment em tudo Tô nem aí Só quero dar deployment E colocar esses caras Pra seguir alguém Tá bom? Legal Coloca aí Beleza Vamos dar deployment Cara, até que a gente Pegou bastante avião da galera Até que tem bastante avião aqui Vou colocar isso aqui Isso aqui E todo mundo acompanha Esse exército Tá ótimo Basicamente isso A galera já não tá tão feliz Assim agora mais Falando ali que o plano é arriscado Porque as divisões ainda estão se preparando Beleza Peguei isso aqui Que tirou aquela porcaria De mim Vamos pegar isso aqui agora Land doctrine etc Não vai ajudar muito agora Mas tudo bem Galera Qual que é a sacada aqui? A gente tá se defendendo Tá bom? Então a cada batalha ganha Nós vamos conseguir recuperar equipamento Essa é a ideia principal Então eu vou deixar O Hitler Ficar batendo na muralha aqui Na muralha espanhola E Enquanto isso A gente vai tentando segurar ao máximo ali Eu acho que essa é a sacada Tá galera? Acho que esse é o jeito de ser O jeito de ir Poderia pegar isso aqui À frente do tempo? Poderia Não vai ajudar muito Na real Eu peguei isso aqui Peguei isso aqui Vamos com isso aqui primeiro Beleza Então a ideia É realmente deixar o Hitler Ficar tentando Invadir aqui Aparentemente ele já não tá mais tentando É, tá sim A ideia é deixar ele tentar fazer isso aqui Tem um monte de bônus ali O cara dele é nível 5 Tá vendo? Os caras são insanos galera Mas a ideia é basicamente essa Vamos tentar ir recuperando equipamento assim Quando a gente tiver bem positivo de equipamento A gente vai pra cima desses caras Qual que é o problema disso? A gente vai tá torrando manpower enquanto isso Tá galera? Tem o trade off disso aí sim A gente vai tá torrando manpower enquanto isso Colocar isso aqui lá pra cima Preciso muito fazer artilharias Muito mesmo É, deixa assim Conforme a gente for colocando mais coisas aqui Tá ótimo Eu perdi um pouquinho de aço Que é ruim Não consigo importar da Great Britain Eu não consigo importar deles O que a gente precisa aqui Passou um pouquinho Mas tá ótimo Tá? Não pode ficar sem esse aço aí não Tranquilo Tranquilo Ruim que vai subir o negócio dele né Que é uma porcaria Depois a gente coloca pra baixar de novo E o ruim desses ataques aqui Que querendo ou não A gente acaba perdendo Manpower pra esses ataques Tá galera? Olha só Nossa A divisão deles consegue nos perfurar Tá vendo? Ó A divisão deles consegue nos perfurar Então Eles vão causar dano na gente O que é uma porcaria Mas tá bom Ok? Vamos segurando aqui Devagarzinho Vamos ficando positivos em equipamentos Enquanto isso né Principalmente trucks ali né Vamos esperar um pouquinho Eu não tenho uma certa paciência O que que tá rolando? Já produzido um negócio ali Mas tudo bem O aço tá chegando O aço não tá chegando galera Até o aço não tá chegando Eles rodearam isso aqui É ruim O aço não chegar é bem ruim Vou comprar mais um pouco de aço aqui Do reino dos Estados Unidos Vamos ver se esse aço chega Se a gente consegue fazer aquele aço chegar lá Porque não produzir equipamento de infantaria Galera é muito ruim Pra mim tá A gente precisa desse equipamento de infantaria aí Eu vou precisar de muito mais equipamento Do que o que a gente tem aqui Pra conseguir invadir esses caras Por enquanto vamos segurando Prestar atenção no nosso manpower Né Manpower por enquanto Tá segurando Aos 696 Acho que a gente vai torrar um pouquinho De manpower por ano aí sim Tá Por temporada aí Tá subindo tá Tranquilo A ideia é essa galera Vamos segurar aqui um pouquinho Vamos deixar eles baterem na muralha aí E depois a gente de fato Ataca esses caras Por enquanto a gente tá juntando equipamento Lembrando que a gente tá com a doutrina Que luta bem sem equipamento Então não seria exatamente um problema terrível A gente não tem esse equipamento todo Eu preciso de muito mais motorizados que a gente tem Muito mais Deixa eu pegar isso aqui A gente pode pegar isso aqui Ok A gente pode pegar mais um ponto de doutrina aqui Que vai nos dar mais manpower Que é um ótimo Que é um ótimo Mais manpower ainda Enquanto isso a gente tá Recuperando equipamento O equipamento de suporte tá muito bom aqui e tal Tranquilo Como é que tá a nossa edificação Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa edificação Tá no modo edifica mais Que tá pouco né Beleza Vai edificando aí Vai edificando aí que tá bom Deixa eu Uma aqui Depois aqui Depois uma aqui E depois Deixa eu ver um lugar que tem uma porcentagem boa aqui De aproveitamento Esse aqui não vai Ok Faz isso aí Manpower tá tranquilo Equipamento quase lá né Equipamento quase lá Se a gente tiver um pouquinho mais de equipamento aqui A gente vai atacar Mais doutrina Aí sim Pama, manutenção Ótimo Última doutrininha Aqui pra gente Beleza Vamos pegar aqui galera Agora isso é a questão O que a gente quer né Poderia trocar os Coisas Quer saber não A gente vai com um novo Infantaria aqui Que vai ser importante pra gente né Ter mais poderio de fogo aqui Legal A gente tá segurando bastante Como é que a gente tá De rocket artillery Mais 200 Deixa eu ver uma coisa Se eu fosse trocar Não vou conseguir fazer isso Peguei o último aqui Vamos pegar esse antiaérico Deixa eu ver uma coisa galera Esse cara aqui Que tem 157 pontos Se eu fosse trocar isso aqui Pra rocket artillery Iria pra quanto? 183 Esse ataque aqui me interessa Tá? A gente vai fazer isso Isso vai Tirar quanto? Eu preciso de 504 Beleza Então a gente precisa de mais Rocket artillery Basicamente né Basicamente a gente precisa de mais Rocket artillery Deixa eu colocar uma produção maior Aqui de rocket artillery E tá ótimo Support weapons Beleza Eu gostaria Com night vision Acho que é uma boa Vou fazer isso aqui um pouquinho A frente do tempo Tá ótimo Agora que nossas fábricas Elas não tem aquela penalidade Mais de eficiência né A coisa vai Melhorar muito Ainda não tá ótimo Ainda tá longe de ser ótimo Falta algumas coisas ali Mas já tá bem melhor Vou colocar duas fábricas aqui Também fazendo trucks Porque senão a gente não vai conseguir Repor esses trucks aqui Pessoal Vamos lá Trucks Equipmento de suporte positivo já E Rocket artillery Ainda engatinhando Beleza Então a gente vai fazendo Nossos focos aqui Isso aqui seria maravilhoso Isso aqui também Vamos pegar isso aqui Aquilo ali é pra causar Anarquismo Nas outras nações Tá galera Beleza 150 pontos O que que eu posso fazer Com 150 pontos galera Então da indústria Evolução Evolução Orcolicion game Isso não ajuda agora Isso aqui eu não vou conseguir mexer As coisas aqui também não né Ok Será que tem alguma coisa Que nos interessa aqui pessoal Sinceramente acho que não Vamos trocar esse cara Pelo que é Davar o suporte Não interessa né Não Não interessa Ah realmente não interessa Tem algum teórico aqui Que vale a pena Não A gente poderia trocar Isso aqui Pra o cara ganhar ataque Conforme ele vai evoluindo Mas eu acho que isso aqui Já passou um pouco da hora Pra gente pegar E realmente não tem muito Que a gente possa fazer Com os nossos pontos De suporte né Talvez o woman workforce Alguma coisa aqui Que a gente possa clicar Adicionar Aço Puxa Adicionar aço É bom hein Adicionar aço É bom Vamos adicionar Todos os aços Possíveis Até porque Aço tá sendo um problema A gente não precisar importar Aço Seria maravilhoso né Vou tirar isso aqui Agora o aço Da Great Britain Tá chegando Perfeito Enquanto isso A gente tá Segurando o Hike Perdeu no Manpower Perdeu um pouquinho De Manpower Eles estão conseguindo Perfurar a gente aqui E causar algum dano Quando nisso Deixa eu ver Uma coisa aqui Tem quanto tempo Ah eu tenho Advanced Rocket Artillery Que a gente já deveria ter mudado Vamos mudar aqui Advanced Rocket Artillery Vamos mudar pra esse cara aqui Beleza Eu quero ver uma coisa aqui galera Que é o seguinte Aqui Esse Improved Tank Eu consigo aumentar mais O arma dele Consigo na real Eu queria fazer isso cara Eu queria fazer isso aqui Pronto Isso aqui ele subiria Pra 28 de arma Daria mais 10 de arma Pra ele A produção Iria pra 6.69 Deixa eu ver uma coisa 5.20 Pra 6.69 Eu pago hein Por mais esse monte De armor aí Uh Eu pago com certeza Certo Ok Salva aí Beleza E daí No lugar desse tanque aqui A gente já vai trocar Improvedo Né Deixa assim Deixa assim pessoal 40k ali Opa Pegamos Infantaria anti-tanque Agora de novo Cara Agora é a hora de ir Tá Agora é a hora de ir A gente não pode enrolar Muito mais que isso aqui não Galera É bem ruim Enrolar muito mais que isso aqui Talvez Eu pegue mais Um valor aqui Pra melhorar ainda mais Eventualmente Vou pegar um pouco mais de motor também Senão a gente não vai conseguir Fazer milagres né A gente já tá praticamente na hora de ir Galera Pra enrolar muito mais isso aqui não Beleza Ok Vamos fazer Vamos lá Eu quero trocar Isso aqui Por isso aqui Pra gente aumentar bastante O nosso poder de ataque Tá Vai diminuir um monte de outras coisas Um monte Um monte Um monte E principalmente né A defesa A defesa vai cair bastante Só que eu acho que vale a pena Galera Eu acho que vale a pena Tá Essa Essa divisão aqui É uma divisão É uma bela divisão Belíssima divisão Vamos salvar isso aqui Agora a gente depende do Rocket Artillery Deixa essas coisas serem entregues Um pouquinho né O jogo ali calcular Que sim A gente tá devendo aquilo ali Vamos pegar Você À frente do tempo Pode ser Não ajuda muito Mas tudo bem E aí Pronto Ele já viu que a gente tá devendo O Rocket Artillery Legal Vamos Evoluir você Perfeito E O que que tá acontecendo Galera tá se preparando Porque eu fiquei sem Equipamento pra todo mundo Eu entendo Gastando 70 por dia aqui Isso não é bem verdade Japão declarou guerra Tá bom Vamos segurar mais um pouquinho Então Daqui a pouco A gente consegue Atacar Velho Japão declarou guerra No Hike Meio zoado isso hein Meio zoado isso Foi isso mesmo Pior que eu acho Que foi isso mesmo galera Pior que eu acho Que foi isso mesmo Deixa eu ver como é que tá A União Soviética Tá mal Não tá bem não Ela perdeu feia Essa linha aqui Ela perdeu feia Essa linha A gente tem que Fazer alguma coisa aqui Senão alguma coisa Vai ficar feia Uma coisa vai ficar feia Deixa eu ver Quase lá Preciso de um pouco mais De Rocket Artillery Um pouquinho mais só Tô precisando de um pouquinho Mais de alumínio também E quem que eu tô importando O alumínio De você né Channel Revolution Whatever Vamos pegar isso aqui agora Vamos pegar isso aqui Perfeito O alumínio não tá vindo todo Mas tá bom A penalidade não tá tão grande Assim não Deixa eu ver uma coisa aqui Você tá ótimo né Você tá ótimo Perfeito A gente já tem bastante Equipamento de suporte Ali Realmente não quero perder A gente tem bastante também Porque eu desisti um pouco De alguns equipamentos Não teve isso A gente pode fazer o Ignite Uprising Sim Eu quero Uh 20k de equipamento Uau A gente tem 20k de equipamento Pior que tem cara Pior que tem galera Eu preciso de 150 pontos aqui Pra fazer o Ignite Uprising Seria insano Vai ficar ativo Por 90 dias Britain Pera aí Deixa eu entender isso aqui Aquitaine Loi Aquitaine Pierre Ah isso aqui seria Só aqui né Seria mais legal Colocar isso Na Ah eu quero utilizar Isso aqui Eu ia atacar agora Galera mas eu realmente Quero utilizar aquilo ali Eu quero ver como é Que vai funcionar Eu quero ver como é Se bem que Eu acho que a União Soviética Não se segura Eu acho que a União Soviética Não se segura Não sei se vai dar tempo Advanced Air Beleza Então não tem mais nada Aqui pra gente pegar Vamos começar a evoluir Nossos aviões agora Tá bom E eventualmente A gente vai fazer Alguns aviõezinhos Advanced Air Aqui Eu preciso de bastante Antiaéreo Então eu não vou Entender Ok Prova de Antiaéreo Beleza Eu vou Ah na verdade Eu vou diminuir um pouco sim Então Vamos fazer assim Vamos fazer assim Antiaéreo Como é que a gente tá? Tem Tem até demais Tem até demais Quer saber? Não Deixa só essa fábrica Aqui fazendo por enquanto Tá bom? Vai pra lá Beleza Tá ótimo Partilharia Como é que a gente tá? Tem um pouco Tem um pouco Dá pra começar a brincar já Eventualmente A gente vai trocar Isso aqui Tira dois desses caras Aqui Clicando errado Daí coloca Artillery E Rocket Artillery Dá pra colocar mais um ainda Artillery Rocket Artillery Vai pra 23.6 Tá ótimo Vai pra 273 Soft Attack Tá vendo galera? É Insano Insano A gente precisa de muito equipamento Pra fazer isso aqui Então deixa assim por enquanto Beleza Deixa eu pegar Infantry Leader Maravilhoso A gente tá pronto pra atacar Na minha opinião A gente tá pronto pra atacar Na minha opinião Aqui No ponto Vamos pegar um pouquinho mais De motor aqui também A gente não vai conseguir evoluir Aquilo ali não adianta nada Tá indo pro próximo nível ali De equipamento de infantaria Mais alguns dias Ó A gente vai pro próximo nível De equipamento de infantaria Galera Sinceramente a gente tá no ponto De atacar Tá Só que eu vou fazer isso No próximo episódio Então galera No próximo episódio A gente Tenta varrer o Raik Alemão aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Tá muito ruim Porque ele tá ganhando espaço Lá na União Soviética Deixa eu até Olhar isso aqui Velho do céu Ele vai chegar em Moscou Ele tá fazendo os bolsões aqui O negócio tá feio Então tá na hora assim De a gente começar a avançar Ele já colocou 102 divisões Aqui Uau Sério Olha o Lee Pior que é isso mesmo Cara Ele já meteu 102 divisões aqui Uh Bom Mas por aí tem vocês comigo Que um abraço do Raik Até mais Tchau, tchau